As coisas, hein, galerinha? Faz tempo que a gente não se vê, né? Estou morrendo de saudade de vocês. É muito ruim ficar longe de vocês por tanto tempo. Mas mesmo assim, a gente precisa dar continuidade às nossas aulas virtuais, né? E a escola está com uma novidade para vocês, que agora nós vamos ter três tipos de atividades importantes online para vocês, certo? O primeiro deles é a própria aula de conteúdo, que nós já fizemos, de uma parte do livro 2, né? O segundo é justamente a resolução de exercícios, que é o que nós vamos fazer hoje na nossa aula, tá? E ainda, o terceiro passo, né, que vai ser o tira dúvidas. Vai ser numa live, nós vamos tirar as dúvidas de vocês, né? Responder perguntas, questionamentos, né? Debater conceitos, né? E é importante que vai ter um feedback maior entre a gente e vocês, vocês vão poder participar, né? Vão poder elaborar perguntas, digitar, né? Colocar os seus questionamentos, e isso vai ser interessante, tá? Para melhorar a nossa relação de ensino e aprendizagem, tá? Mesmo que à distância. Gente, hoje nós vamos responder as questõezinhas do capítulo 2, a Revolução Industrial, que nós já vimos com vocês, inclusive vai ser repostado na quarta-feira de manhã, na Agenda Edu, não deixe de observar, certo? E para entender um pouco sobre as questões que nós vamos responder sobre a Revolução Industrial, a gente vai ter que lembrar de alguns temas abordados nas questões, né? E de algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? O primeiro é por que a Inglaterra é pioneira no processo da Revolução Industrial. Primeiro porque ela vai ser o primeiro país no qual a classe burguesa vai ter uma primeira experiência de poder, através da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, controlando o parlamento e utilizando ele a seu favor, né? As transformações que o Oliver Cronin vai fazer aí com os atos de navegação, né? Posteriormente, o parlamento vai se apropriar de algumas leis para ajudar o desenvolvimento da indústria, como a Lei dos Cercamentos ou o Inclusive Act, né? A Lei dos Cercamentos que vai literalmente cercar o campo e mandar um contingente de trabalhadores rurais para a cidade para trabalhar nas manufruas e, posteriormente, nas fábricas, né? Isso vai ocasionar um êxito rural, a saída do campo e migrar para a cidade. O campo vai ser utilizado para a mecanização, para a produção de matéria-prima, né? Para haver uma maior relação entre o campo e a cidade e produzir subsídios para a indústria, né? Vai se tornar o setor primário com o passar do tempo. E é interessante destacar que é durante a indústria que vai acontecer a consolação do capitalismo, né? O surgimento do capitalismo. Principalmente a partir de duas coisas principais. A primeira delas é a mão de obra livre, a salariada generalizada, né? A maior parte da mão de obra vai se tornar livre, né? Vai se tornar assalariada. E isso vai criar um mercado consumidor para os produtos, tanto nas colônias como na própria Inglaterra. A partir daí, o desenvolvimento econômico e tecnológico vai crescer exorbitantemente, como nunca houve na história da humanidade, certo? Mas esse crescimento não foi para todos, né? A classe burguesa vai crescer bastante, as propriedades privadas vão aumentar, né? E o aumento da força de trabalho, né? Também. E o abismo entre ricos e pobres vai ficar cada vez maior. As desigualdades, né? A pobreza e as consequências da Revolução Industrial. E das contradições de tudo isso, né? O operário que trabalhava nas fábricas, entre a primeira metade do... Entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, eram de péssimas condições, né? Era um lugar escuro, sujo, né? Sem ventilação. As pessoas trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, né? E havia um trabalho de crianças, em maquinário, muitos acidentes de trabalho, né? Nenhum direito social. E isso vai revoltar grande parte da classe trabalhadora, que conhecia grande parte do processo produtivo, mas com o aumento da divisão do trabalho e da sua especialidade, e com o advento da máquina, vai se tornar cada vez mais improversível, né? E, por esse motivo, vai se organizar, né? De forma política. E isso vai ter o movimento dos quebradores de máquina, o movimento ludista, que, segundo alguns historiadores aí da história social inglesa, como o Eric Robsbauer, vai ser um movimento pré-político, porque eles vão preparar, né? A organização social e política do movimento operário, né? Eles vão dar influência a esses movimentos. Posteriormente, vai surgir o cartismo, que vai lutar por direitos civis, de participação no parlamento, por direitos sociais, né? De terem melhores condições de trabalho, né? Por direitos trabalhistas e por outros direitos importantes, com o surgimento das trade unions, que vai dar origem posteriormente aos sindicatos, né? E tudo isso vai demonstrar a consolidação do capitalismo e o aumento da desigualdade social e, principalmente, um surgimento de duas grandes classes sociais antagônicas, né? Que era a classe trabalhadora, que tinha apenas a sua força de trabalho, né? E os donos dos meios de produção, né? Em especial, a classe dos grandes proprietários, né? Dos grandes capitalistas. Gente, pegue aí o seu livro digital, que é uma novidade que nós vamos utilizar hoje para ajudar vocês a responderem as questões, tá? Segue aí o slide para ver quais são as questõezinhas que nós vamos responder com vocês. Está demorando um pouco, porque está pesado aí o computador, tá? Mas vai dar certo. Pronto. Tirar aqui a cabeçana do meio. Isso. Gente, não deixe de assistir aí, certo? O QR Code da página 633. Sobre a Revolução Industrial, que vai trazer uma visão diferente para vocês, além da minha visão de historiador, né? Outro historiador vai debater aí com vocês uma aulinha, né? Para ajudar ainda mais vocês absorverem o conteúdo. E nós escolhemos três questões aí que achamos fundamentais para entender o processo da Revolução Industrial e revisar o conteúdo, tá? Que é justamente a questão 3, a questão 3 e a questão 3. Só que do praticano, certo? Do DH e dos complementares. Página 641, 642 e 643, certo? Vai seguir aí o slide para a gente dar continuidade. Gente, eu vou abrir aqui o livro digital, certo? Quem tem acesso a ele, se quiser, abre e abra também aí para facilitar. Se não, utilizem aí o seu livrinho físico mesmo, anotem. Quem está sem nível, anota, né? Tudo que está nos slides, né? Preste também atenção na aula, participa da live para tirar as dúvidas, certo? Manda pergunta para a gente, certo? E para que a gente possa melhorar cada vez mais aí com as dicas que vocês vão dar, tá? Eu escolhi essas 3 questões 3 porque elas são importantes, tá? A primeira delas é essa, do praticano, né? Da página... 641. É uma questão da U.S., nossa, aqui do nosso estado, tá? E talvez de um dos grandes nomes, né? Que estudaram o capitalismo, né? Que é o Marx, tá? Eu acho que até agora, dentro das ciências humanas, ainda não surgiu nenhum livro, né? Ou nenhuma obra que superasse ainda o capital em relação ao estudo profundo do sistema capitalista. Apesar desse livro ter sido escrito no século XIX, ele serve, inclusive, para entender a nossa realidade atual, a crise que nós passamos e etc. Tá? O S, né? Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se de instrumentos. Na fábrica, ele serve a máquina. O que é que ele está tentando dizer? Que há uma modificação a partir da revolução industrial nos mundos do trabalho, ou no mundo do trabalho, se a gente puder dizer assim, como para frasear, né? Aqui o Eric Hobsbawm. Porque, antigamente, o trabalhador, ele tinha o domínio de todo o processo produtivo e, com o passar do tempo, ele vai se tornando alheio a ele. Ele vai se separar dos meios de produção, vai ter unicamente a sua força de trabalho e vai passar a controlar cada vez menos, né? O processo de produção. E, quando isso acontece, ele se separa daquilo que ele sabia. E aí surge uma categoria chamada, né? Inclusive, pelo Marx, de alienação. Alienação em relação ao trabalho, né? Que, segundo ele, era de três tipos. a primeira está relacionada à separação do processo produtivo, né? No qual o trabalhador sabia por inteiro e, agora, ele só sabe fazer uma parte. A exemplo disso é o Chaplin, para quem assistiu aos tempos modernos, né? Como ele vai aprender apenas uma parte do processo, ele só sabe apertar parafuso. E, quando ele sai da fábrica, ele sai apertando parafuso e todo mundo, né? Isso em relação ao processo. O segundo tipo de alienação é em relação ao produto, né? Aquele mesmo operário que, por exemplo, constrói lá na beira-mar os prédios, né? Da construção civil, ele não tem dinheiro para comprar um prédio que ele mesmo faz. Separação do produto. E também na finalidade do trabalho, né? Para que aquele trabalho realmente serve para ele? Para que aquele trabalho atende, né? Ele não sabe que, dentro daquele trabalho, existe parte do lucro que é tido das grandes corporações e multinacionais, né? Do trabalho que é não pago para ele. Que a economia política com o Adam Smith, né? Na relação em trabalho-valor vai chamar de mais-valor e o Marx vai dar o nome de mais-valia, né? E tudo isso está relacionado às mudanças que a Revolução Industrial, certo? Ela vai passar no final do século XVIII até hoje, tá? E ele está dizendo que esse processo no qual o trabalhador fazia parte do processo de produção com o passar do tempo ele vai fazer a fazer parte única uma parte do processo de produção e mais ainda ele vai se tornar um alicerce do processo de produção pela máquina, tá? Por isso que ele diz aqui, ó na manufatura e nos ofícios o trabalhador serve-se de instrumentos na fábrica ele serve a máquina no primeiro caso ele é quem move o meio de trabalho é ele quem produz conscientemente aquele trabalho produtivo, né? No primeiro caso é ele quem move o meio de trabalho e no segundo ele só tem que acompanhar o movimento que a máquina faz certo? Na manufatura os trabalhadores são membros de um mecanismo vivo é importante destacar que a partir da manufatura vai acontecer a divisão do trabalho em especialidade posteriormente com o capitalismo a divisão internacional do trabalho na fábrica são apenas complementos vivos de um mecanismo morto fazendo que dentro da fábrica com a utilização da máquina ele é um complemento de um mecanismo morto que é a máquina que existe independente deles e ele não controla mais a produção quem controla a produção não é ninguém nem o capitalismo consegue controlar certo? Ela é movida pela concorrência e é justamente por isso que acontecem crises no sistema capitalista porque a produção do sistema capitalista ela é anárquica ela é motivada pelas leis de mercado e concorrência gera concorrência gera investimento em tecnologia e para concorrer com a outra a empresa nas grandes corporações elas investem bastante na produtividade e também no aumento da jornada e por esse motivo isso vai acontecer com todos os setores da economia e não tem como você controlar em um dado momento a produção ela vai ser muito maior do que as necessidades de consumo e quando isso ocorre acontece uma crise no sistema capitalista certo? uma que a gente vive hoje vamos lá essas críticas de Marx ao sistema industrial nos revelam algumas transformações porque passaram a economia capitalista na metade do século XIX sobre essas transformações é correto afirmar letra A na manufatura e a fábrica a manufatura e a fábrica permitiram um enorme aumento da produtividade industrial beleza do qual se beneficiaram os trabalhadores pois passaram a trabalhar menos com maiores ganhos salariais pode até ter ocorrido um aumento certo nos soldos um aumento no salário do que ele ganhava antes porém porém a carga de trabalho foi inúmeras vezes maior o Thompson o Edward Palmetto vai dizer que a dureza que se passou das transformações sociais que a revolução industrial tiveram o maior crime de tudo isso não foi nem na imposição do capitalismo aos trabalhadores não foi justamente as condições de trabalho certo? a dureza do próprio trabalho um livro clássico chamado A Formação da classe operária inglesa ele vai afirmar isso por isso que o item A está falso a jornada de trabalho era exorbitante as condições eram péssimas e os ganhos não eram tantos assim certo? B o desenvolvimento do sistema fabril com a introdução das máquinas sofisticadas e o aprofundamento da divisão do trabalho permitiu um incrivelmente na produtividade as custas da desqualificação dos ofícios manuais opa pontinho na B o desenvolvimento das fábricas e a introdução das máquinas e o aprofundamento da divisão do trabalho permitiu um incrível aumento da produtividade as custas da desqualificação do trabalhador ou da desqualificação dos ofícios manuais aquele operário que não conseguiu se adaptar àquela realidade perdeu seu emprego e muitos vão querer esse o Marcos inclusive vai chamar isso de o exército de reserva no qual muitos trabalhadores vão querer pelas condições de vida muito ruins qualquer coisa para poder trabalhar e o desenvolvimento econômico vai permitir inclusive a diminuição como o próprio texto fala da desqualificação dos ofícios então pontinho na B vamos ver os outros geralmente as questões da UES tem uma ou duas parecidas e tem uma mais correta que a outra C o aumento da produtividade industrial só foi possível pelo aumento da carga de trabalho mais quantidade e maior intensidade e isso ao aumento da produção vai acontecer de duas formas certo ou com o aumento da jornada ou também com o aumento da produtividade em cima da jornada assim vão ser a mais-valia relativa e absoluta tá imposta aos operários pelos sindicatos na tentativa de obter maiores salários não os sindicatos lutavam por melhores condições de trabalho e não piores certo queriam que o trabalho melhorasse e ao mesmo tempo o salário também mas não a custa da exploração dos trabalhadores por isso que o item C está falso D a fábrica dispensa o trabalho manual executando todas as tarefas através das máquinas e o trabalhador passa a ganhar o seu salário sem trabalhar será mesmo que alguém no mundo ganha salário sem trabalhar só quem é dono da Nike o dono da Adidas que ganha salário sem trabalhar mas nós a gente precisa trabalhar para ganhar salário então o item D está falso o item correto na questão é o item B certo B de bola então anota aí item B de bola agora vamos para a questão 3 do BH certo vocês podem fazer inclusive as anotações que eu estou falando para vocês aqui algum tópico alguma coisa tá bom a parte de anotações questão 3 do Enem de 2010 certo vou tomar um pouquinho d'água aqui a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros tudo transformava-se em lucro está se referindo a estruturação do capitalismo e o desenvolvimento da indústria as cidades tinham se fosse sujeira lucrativa se fosse favelas lucrativas o local onde os operários moravam geralmente eram possíveis as fábricas e tinham péssimas condições de higiene e de habitação sua fumaça lucrativa sua desordem lucrativa sua ignorância lucrativa no sentido de que os operários eles se tornaram alienados do processo como falei para vocês e justamente uma das coisas que vai justamente debater em relação a isso são as ideologias que vão crescer nesse período que inclusive vão ajudar a alienar a classe trabalhadora para fazer com que ela não use para os seus direitos não tenha o senso crítico e se mantenha o seu mundinho e o maior vilão de tudo isso era a própria jornada de trabalho o cara chegava cansado depois de 14 horas por dia ele queria fazer qualquer coisa meu amigo mas ele não ia olhar o que o o o presidente ou o que o governo estava fazendo com ele ele ia assistir escutar jogar uma bolinha né ia fazer alguma coisa menos se preocupar com os problemas sociais e políticos tá seu desespero lucrativo né as novas fábricas e os novos altos fornos eram como pirâmides mostrando mais a escravização do homem que o seu poder tá dizendo que as grandes fábricas escondiam realmente os seus lucros e mostravam certo pra população que elas precisavam trabalhar precisavam daquela dura jornada de trabalho certo Pierre Diene a revolução industrial né Rio de Janeiro 1979 Zahar adaptação como é a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da revolução industrial inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX dizendo quanto mais desenvolver a indústria mais péssimas eram as condições daqueles que trabalhavam certo seja ela de trabalho ou de moradia de condição de vida certo é isso que o texto tá tentando dizer tudo girava em torno do lucro letra A a facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa característica da nova sociedade capitalista será que o trabalhador que ganha um salário um salário mínimo por exemplo tinha condições lá na Inglaterra do século XVIII de fazer uma empresa para ele de construir uma empresa para ele ele recebeu o que o padrão queria dar porque na época não existia direitos trabalhistas certo tudo isso vai ser conquistado com muita luta muito suor e muita garra porque lá as empresas não eram empresas de vários não eram empresas regionais eram grandes corporações e as fábricas eram enormes tá bom então o item A está falso não era permitido ao trabalhador a lei de iniciativa não tinha nem condições para isso não tinha nem o que morar o que comer direito imagina ter dinheiro para investir e ainda concorrer com essas grandes empresas então o item A está falso P o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial opa pode ser essa a questão urbanística era planejada justamente para os trabalhadores morarem próximo à fábrica tem uma pequena vendinha lá onde eles podiam uma taverna sei lá alguma coisa para que eles pudessem se entreter e trabalhar no outro dia muito próximo à fábrica também as habitações eram pertíssimas certo vamos dar uma lida nos outros talvez mas ele está se referindo aqui ao planejamento pensado para a classe trabalhadora não planejamento urbano pensado para a elite inglesa porque o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial pode ser que isso aconteça isso acontecia pontinho na B pode ser ela mas como na OENEM sempre tem uma próxima da outra e a gente tem que ver qual é a mais correta C a construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias para as fábricas que sistema de transporte meu amigo só existia nessa época e ainda muito mal o trem a vapor certo não existia um sistema de transporte capaz de levar o trabalhador da fábrica para lá porque o trabalhador já morava perto da fábrica por causa disso para não precisar de transporte construção de núcleos urbanos integrados não existia construção de núcleos urbanos integrados tudo era uma desordem certo era uma condição de trabalho muito parecidas com hoje tem condição de trabalho muito parecida com as que tinham naquela época as condições sanitárias de alguns bairros de algumas localidades só que não chega nem perto certo apesar de hoje nós temos algumas condições sanitárias que se aproximariam em questões ruins de bairros pobres em relação aos bairros ingleses do século XVIII mas não chega nem perto do que era naquela época não tem como fazer uma comparação histórica tão digna desse jeito tá c não d né a grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelavam os avanços da engenharia e da arquitetura do perigo transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística eles não estavam preocupados nesse início da revolução industrial né com a arquitetura eles estavam preocupados era justamente com os lucros em ganhar né em cima né da exploração do trabalho então a fábrica era um local totalmente inóspito né e a cidade que crescia em torno dela era bonita e embelezada pra quem pra quem podia pagar pra quem era da elite certo é o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcado por péssimas condições de moradia saúde higiene opa é essa aí tá o alto nível da exploração fazia com que os trabalhadores industriais eles morassem próximos às fábricas e por esse motivo né é nessas habitações que eram muitas vezes 8, 9, 10 pessoas dentro de um cômodo né a única coisa no qual o trabalhador era dono era dos seus próprios filhos por isso que o Marcos vai chamar isso de proletários né além de operários proletários que é um termo que ele vai criar na verdade ele não vai criar o termo ele vai se utilizar no termo pra explicar aquela realidade social certo que já existia né uma categoria e por isso que dizer que o trabalhador é dono unicamente de seus filhos mais de nada tá então o item correto da questão aí é o item E certo alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcado por péssimas condições de moradia saúde e higiene tá item E vamos aí para a questão 3 do complementares que é uma questão inclusive né importante também que é uma questão do Edvard Palmetompse né um dos caras que eu já falei aqui nos historiadores que eu já falei aqui tá e é da UES de 2017 3 anos atrás viu é importante essa questão porque tem muitos historiadores aí na UES que são da história social inglesa né que pesquisam a história social inglesa e eu gosto bastante vamos lá atente ao seguinte é certo o crime consistiu em herdar as piores feições do sistema doméstico num contexto em que existiam as compensações do lar o trabalho doméstico pra quem não sabe ele vai surgir na época da revolução industrial pra que o sujeito pudesse né ao chegar em casa e tiver tudo pronto pra ele recuperar sua força de trabalho pra que no outro dia ele pudesse trabalhar então ele utilizava da não intervenção do Estado ou do grande capitalista pra poder ajudar a classe trabalhadora né com o trabalho doméstico porque o trabalho doméstico as mães de família né as mulheres quando chegava em casa o esposo ou o marido que vinha trabalhando de treino na FAB né ela dava a mulher uma dupla ou uma tripla jornada de trabalho porque muitas vezes a mulher trabalhava na fábrica ainda trabalhava em casa pra recuperar a força de trabalho do operário no outro dia pra isso que servia a construção do trabalho doméstico pra quem não sabe certo é uma exploração a mais que foi trazida pela revolução industrial muitas vezes explora a mulher né que inclusive algumas pessoas acham ah você faz o que da vida sobrando de casa ah não faz nada penso que é assim trabalho doméstico é uma coisa difícil digna e dura que foi inventada pra que o operário que surgisse que saísse da FAB chegasse em casa né tivesse as coisas tudo pronto pra que ele descanse apenas pra no outro dia trabalhar certo pra recuperar a força de trabalho né do operário até nisso era pensado né até nisso o capitalismo pensava né como existe ainda até hoje né ele ele sistematizou o trabalho das crianças pobres e desocupadas explorando com uma brutalidade tenaz só pra vocês terem uma ideia muitas crianças trabalhavam na FAB crianças de 9 10 anos certo recebiam um salário muito menor do que um da mulher de uma mulher ou de um ou de um de um homem né vamos supor que o salário do homem fosse 100 reais a mulher recebia 50 e a criança 25 a criança não sabia operar de um de um as máquinas direito tinham muitas tinham muitos acidentes de trabalho né e a exploração do trabalho infantil foi muito grande muito grande mesmo né até que foi abolido isso bem recente certo no século 20 na primeira na segunda metade do século 20 de 1950 pra cá na fábrica a máquina ditava as condições de disciplina era ela ditava as regras né a velocidade a regularidade da jornada de trabalho tornando-as equivalente para o mais delicado e para o mais forte Edvard Palmetampus formação da classe operária inglesa volume 2 considerando os processos de transformação ocorrido na sociedade ocidental é correto afirmar que nesse trecho da obra do historiador Edvard Palmetampus refere-se a revolução gloriosa ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689 não ele está se referindo nas condições de vida que vão se produzir a partir da revolução inglesa a partir da revolução gloriosa e não esse contexto é o que ela vivia então item A está falso B a revolução francesa que no final do século 18 criou um novo modelo social e econômico não ele está se referindo aqui a história da classe a formação da classe operária da classe operária inglesa então ele não está falando aí do processo das revoluções liberais ou da revolução francesa ele está se referindo exclusivamente a o item C a revolução industrial que principiando no século 18 estabeleceu novas formas de organização do trabalho na sociedade capitalista certo terceira questão dos complementares item C certo gente espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje né não deixe de curtir a nossa aula aí no YouTube né e participar né do canal do YouTube do CPM né vejam a agenda Edu porque vão ser repostadas as videoaulas de conteúdo junto com essas né de exercícios pra vocês revisarem não deixe de fazer a atividade do portal que muitos de vocês não estão fazendo pra que a nota de MA de vocês não despenque ó tá um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau